Bom dia, minhas cookies amanteigadas. Tudo bem com vocês? Eu sou a Paola, isso aqui é Nossa Cozinha e a gente vai aprender a fazer cookies. E é isso. Muito bem, quem aqui sabe fazer cookies? Tem milhares de receitas lá, na internet toda, nos livros. Essa aqui, como todas as receitas que a gente passa nesse canal, dá certo, não falha e funciona. Você só precisa fazer exatamente o que eu estou te falando. A primeira coisa é respeitar exatamente os ingredientes que estão aqui embaixo. A receita leva 180 gramas de manteiga e a gente vai pegar 40 gramas desses 180 e fazer uma beurre noisette, uma manteiga queimada com cheiro de noces, como eu te ensinei a fazer quando a gente fez o brownie. Se você não quer fazer essa parte, esse pedaço, não faz, porque dá certo igual, está tudo bem. A gente só tira um pedaço de manteiga e queima um pouco para trazer uma complexidade de sabor e um perfume de manteiga noisette que tem esse cheiro de noces, que é muito delícia. Mas não muda a receita. Você pode pegar os 180 gramas e fazer sem... Você entendeu alguma coisa que eu falei? Não. A manteiga noisette não é mais do que uma manteiga. É noisette à velas, em francês. É uma manteiga que está ligeiramente queimada. Não queimada, queimada, mas dourada. Então muda o perfume e o sabor dela. Aqui eu tenho os 140 de manteiga pomada, ou seja, bem temperatura ambiente. Você tira da geladeira com antecedência. A manteiga está derretendo e podemos prestar atenção nela para ver quando ela se transforma em noisette, que é basicamente quando os sólidos começam a tostar. Os sólidos de leite, a proteína, ela começa a tostar. Ela carameliza. Então, ó, está vendo que começa a escurecer um pouco. O cheiro é maravilhoso, né? Dá para sentir aí o cheiro de manteiga e nozes? Não parece que a gente torrou umas nozes? Então, eu coloquei aqui acima de um pouco de gelo porque o ideal é que, antes de misturar nessa outra, abaixe um pouco a temperatura. Quando eu faço em casa, quer dizer, eu estou em casa, mas quando eu faço sem gravar, eu derreto, faço a manteiga no azeite, coloco na geladeira 10 minutos e depois eu misturo com o resto das coisas para que tenha mais ou menos a mesma temperatura de que isso aqui. Lembrando, eu vou falar de novo que esse negocinho de fazer a manteiga queimada, 40 gramas, é só para trazer uma nuance de sabor a mais. A receita funciona igual, só que fica menos, fica mais... Você entendeu, né? Ficou meio claro. Açúcar, os dois açúcares, o mascavo e o refinado. E com um desses ou com um desses a gente vai fazer um creme de manteiga, vai deixar a manteiga e os açúcares cremosos. Então, a primeira parte da cookie, seja com um fuê de mão ou seja com uma batedeira, de qualquer massa de cookie, é bater até um ponto cremoso os açúcares e a manteiga, só. A outra parte, colocar na farinha o bicarbonato, o sal, o sal é bem importante nessa receita, e o fermento. Agora vamos colocar aqui o ovo, um ovo, baunilha, se vocês quiserem, é opcional. Misturamos. Você pode comprar chips de chocolate, é verdade, eu até tenho e é mais fácil. Mas as cookies ficam muito melhor quando o chocolate está cortado de forma irregular. Então, uns pedaços ficam menores, uns ficam maiores e esses maiores são os que, quando você quebra a cookie, sai esse vulcano de chocolate derretido de dentro da cookie e aí você sente que a vida faz sentido, entendeu? É assim. Então, a gente corta e corta de forma irregular, porque os chips são todos muito igualzinhos, então eles derretem todos iguais e aí fica meio... Quer pôr chocolate amargo ou chocolate com leite? Pode. Quer pôr chocolate amargo ou chocolate branco? Pode. Então, tá vendo? Isso é importante. Ó, vamos olhar aqui os diferentes tamanhos que vão se comportar diferente dentro da cookie. Aqui eu tenho alguns que ficaram maiores, outros que se dissolveram mais. Quando a gente coloca as farinhas e o chocolate, não queremos nem fuê, nem misturar muito, que a gente aprendeu aqui, que quando a gente manipula muito a farinha, desenvolvemos... A cara da Samantha é maravilhosa. Quando a gente mexe muito uma massa com farinha, a gente quer desenvolver o glúten e o glúten deixa as massas elásticas. E a cookie, nós queremos ela elástica ou... Então, é muito importante, de verdade, que na hora de colocar a farinha, você só misture e não fique misturando muito tempo. Vamos peneirar. Por quê? Porque sim. Vocês perguntam, por que peneira a farinha? Porque sim. Porque a Paula falou. A gente peneira a farinha porque pode ter bolinhas, pedrinhas, coisinhas e porque é uma delicadeza a mais e na cozinha, quanto mais delicado a gente seja, melhor o resultado das coisas. Aí eu vou intercalar a farinha, já vou catar o chocolate. Música 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 Essa receita dá umas 12 cookies grandes, dessas que você come uma só, né? Uma só. A Samantha fala, mas ela já comeu quatro hoje. Mentira, comeu nada. E a massa fica assim meio dura mesmo. E tá tudo certo. É isso que queremos que seja. Agora, outro mito e verdade e dica de ouro para cookies bem-sucedidas. Fundamental. Nunca pegue a massa, faça as cookies, coloque no forno direto. Nunca. Pelo menos, você vai deixar pelo menos uma hora na geladeira e depois no forno. É o fim do mundo se você faz a bolinha agora e põe no forno? Não. Mas elas não vão ficar tão crocantes, não vão ficar, não vão manter a forma. Provavelmente elas vão se abrir de uma forma diferente. E aí a minha recomendação é forme as bolinhas e deixe descansar na geladeira. E é melhor formar as bolinhas e deixar descansar na geladeira do que deixar a massa descansar na geladeira e depois fazer as bolinhas. É um detalhe, mas faz diferença. Então o que eu uso é uma dessas colheres pra fazer bolinha de sorvete, mas pode ser qualquer colher, qualquer colher de sopa. Ou pode ser as mãos também. Pega assim e tchaca. Só. Desse jeito. Não precisa fazer nada. Obviamente dá pra fazer menor, tá? Mas esse é um tamanho meio padrão, assim, de cookie. É tipo uma bola grande de sorvete. Tem que deixar espaço entre elas, porque a massa, quando entra no forno, ela espalha. E agora, uma coisa maravilhosa, que as pessoas que moram sozinhas vão adorar saber. Você pode colocá-las assim, essas bolinhas, no freezer, tá? Só, obviamente, pega uma bandeja menor, porque esse é um freezer bem grande, né? Mas, enfim, pode colocar em pratinhos, faz as bolinhas, coloca em pratinhos, congela. Uma vez que congelou, joga tudo no saquinho. E aí, quando você quiser comer uma cookie, você tira uma e coloca congelada direto no forno. Pre-aquecido. E você tem uma cookie fresquinha, assada em 15 minutos. Fiz as bolinhas, fui pra geladeira uma hora, tiro da geladeira, direto da geladeira pro forno pré-aquecido. Não me bota no forno frio, porque vai dar... E não é culpa minha. 170, 180 graus. De 12 a 15 minutos. Mas não cozinha mais do que isso. Quando ela sai do forno e você toca o centro da cookie, ela ainda tá mole. E é isso que você quer. Ela ainda tá mole. Aí você deixa esfriar. Cinco minutos e já come. Ok? Não quer fazer esse dia? Pode guardar até dois dias assim na geladeira. Quer cozinhar algumas e congelar as outras? Congela e vai tirando uma, duas, três e cozinha direto do freezer no forno pré-aquecido. Pode deixar exatamente assim e se quiser fazer um tchan, você pode com os dedos molhados dar uma... A que eu coloquei no forno, que são essas que vocês vão ver entrar no forno agora, eu não amassei. Tá? Essas aqui vou amassar. Então é isso, minhas cookies amanteigadas. Só prestar atenção. A manteiga no azeite é uma escolha. Se você quer fazer, você faz. Se você não quer fazer, você não faz. A mistura dos dois açúcares é importante, sim. Então não me escreve aqui embaixo. Passa a substituir. Pode, mas vai ficar diferente. Peneire as farinhas com pó. Lembra na hora de misturar a farinha não ficar amassando muito tempo. O chocolate é melhor quando ele é quebrado em pedaços irregulares. Deixa descansar a massa já em bolinhas na geladeira e assa no forno pré-aquecido. Isso é garantia de cookies de muito sucesso. É isso. Se inscreve no canal, deixe seus comentários. Lembra que a gente tem um quadro novo que chama Paola Responde. Então pode deixar aqui as perguntas. Se cuida. Faz as cookies. E é isso. Tchau. Até. E aí Legenda Adriana Zanotto